Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma mini faxina aqui no quarto das crianças e vou mudar as camas de lugar, vou mexer aqui no layout. Eu sou a louca de mexer nos móveis, então eu vou mexer aqui, porque eu gosto quando limpa, se ficar limpando só aqui do lado assim, embaixo da cama continua sujo, né? E aí como eu tenho que mexer pra poder limpar embaixo, eu já aproveito e já mudo de lugar. Daí tá tudo bagunçado, né? De novo, né? Sempre assim. Aqui é a caixa dos mega recebidos da Marina, maravilhoso. Então, a cama aqui que tá do João, eu tô pensando em pôr ela lá encostada na parede e a da Isabela eu vou pôr aqui do lado mais um pouco, vou ver se sobra espaço. Daí eu vou deixar assim uns dias, ver se arranjo mais espaço aqui pra esse imóvel, que meu marido também quer tirar daqui, mas eu acho que eu não vou tirar hoje. Se eu tirar vocês vão ver e ver se cria um outro ambiente no quarto, né? Eu gosto de mudar. Aí vamos ver como é que fica. Se eu não gostar, depois eu mudo de novo e é assim. Eu vou começar puxando tudo que eu puder, vou tirar de lá e vou pôr aqui no corredor. Eu já aspirei essa parte aqui e aí à medida que eu vou puxando e limpando, eu já vou passando pano também que é pra ir secando e já vai sendo mais rápido. Transcrição e Legendas por Quintal E aí 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 O espaço do quarto ficou assim Então Acho que não rola não Matou o quarto Então vou ter que voltar As camas pro lugar O espaço do quarto ficou assim Pessoal, agora é a tarde, aí eu voltei as camas pro lugar onde estava, arrumei aqui E o móvel que tinha aqui no quarto, eu tirei, tá lá no meu, então eu vou mostrar pra vocês como é que tá Ficou assim agora o quarto das crianças, aproveitei e já organizei os brinquedos também, tirei alguns dali, coloquei alguma coisa no lixo E aqui esse baúzinho que tava até meio destruído, consegui dar um jeito nele e organizei aqui também um pouco Queria mais pote de sorvete pra poder colocar tudo, mas devagar a gente vai ajeitando E ali o cesto de roupa, voltei ele pro lugar dele que é aqui E o meu quarto também mexi, a minha cama que tava pra lá, eu virei ela pra cá A tábua ficou aqui, coloquei a caixa da Marina aqui E o guarda-roupinha da Isabela, o armáriozinho que tá aqui, vai ficar aqui agora Porque esse armário era meu mesmo, né, não era dela E ali ficou ótimo pra colocar roupa, pra secar no varal ali do lado da janela Então ali já tem agora um local certo pra estender roupa Isso não era possível antes porque a minha cama era queen E era uma cama muito grande, agora a gente comprou uma cama de casal, que é baú Então a gente guardou muita coisa no baú E aí desocupou bastante espaço E a gente quer guardar mais coisas lá Então eu vou tirar as coisas que tão nesse armário Vou pular no guarda-roupa das crianças E o que tiver lá, alguma coisa eu vou passar pra cá Aqui, ó, esse lado do guarda-roupa aqui Aqui eu vou deixar a roupa da Isabela Roupa da Isabela, coisa deles E vou levar outras coisas pra lá Deixar aqui mais coisas só deles mesmo, do quarto deles Então vamos começar E aí 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 Desvaziei uma prateleira Duas Pra colocar as coisas da Isabela Aqui é bem fundo As roupas do João vão continuar ali Não vou mexer E aí tem esses produtos deles aqui Essas coisinhas aqui Depois eu vou ver onde eu ponho Vou mostrar como é que tá lá O estoquinho da Isabela O estoquinho da Isabela ficou aqui Só nessa prateleira E aqui embaixo ficou a farmacinha Aí joguei muita coisa fora Uma sacola de caixa de remédio vazio Bisnaga de pomada E aqui também Tem muita coisa fora Essas duas aqui E aí eu vou continuar a limpeza lá Pra levar as coisas As roupas Que estão aqui E vou levar pra lá Pra limpar aqui Eu vou usar o down Higienizador Que a gente também vende lá No grupo das promoções Vou pôr aqui Espero que ele consiga Dar conta do recado Porque tem um sujinho aqui Que não tá querendo sair Que não tá querendo sair Pessoal, graças a Deus Tudo finalizado Pensei que eu não ia conseguir Terminar hoje Já deve ser 4h30 pra 5h da tarde E eu comecei de manhã Antes do almoço Aí dei a pausa Pra fazer o almoço Das crianças Tudo, né Almoçamos E já voltei Então Eu vou mostrar Como ficou Aqui o guarda-roupa Ficou essa parte aqui Com as roupinhas Da Isabela Cube, né Aqui essa roupa de dobrar De cabide Fica em outro lugar Aqui ficou bem Apertado Mas aqui as roupas De inverno do João Que ele não tá usando agora Aqui é umas meias Grandes ainda Coisas que a Isabela Não tá utilizando ainda Aqui ficaram as calcinhas Ó Inclusive tem aqui até No plastiquinho Que eu tava mandando Pra escola Calcinha Que em breve Ela vai usar Se Deus quiser Aqui são produtinhos Coisinhas de praia Chapéu Calcinha Bunda rica Essas coisinhas assim Aqui é o chapéu Que o João usou Na apresentação Aqui em cima Bem na frente Eu coloquei Os produtos de higiene Deles Que aí fica a mão Eu sou baixinha A minha altura É essa aqui, né Isso aqui é meu campo De visão E aí aqui ficou a mão Ó A altura da minha mão Vai até aqui Então ficou assim Aqui embaixo Aqui embaixo Eu não mexi Continuou com os lençóis E toalha E eu pus as mochilas Aqui Mochila de escola Agora vai ser Aqui Nessa parte do guarda-roupa São as roupas de cabide Dos dois que ficam Aqui Bolsa de passeio E as fraldas Que estão em uso No momento As gavetas do João Calçados dele Até tá bagunçado Ali eu nem mexi E aqui em cima É o estoque de Aqui é estoque de fralda Que é pouquinha coisa E ali em cima São roupas Que a Isabela Ganha Das primas De desapego Delas E aí eu vou guardando Tá? Ali já tem roupa Tamanho 6 Tamanho 8 São roupinhas Que eu vou guardando E aqui ficou A mesinha do João Aqui são os livrinhos Aqui são os livrinhos Que ele geralmente usa Coloquei essa tabuada aqui Porque ele tá aprendendo Tabuada Então coloquei aqui Aqui os lápis de cor Que ele utilizou Esse ano na escola E também ele usa Continuou aqui A caixa de fralda As gringas A minha cama O varalzinho Ficou lá Lá atrás Aqui o meu tripé E o armário Gente Ficou assim Consegui organizar tudo Aí ajeitei aqui Tava bem bagunçado Que são coisas Nossas Aqui esse carrinho Aqui eu deixo aqui Porque a Isabela Sempre quer pegar Mas não pode pegar Toda hora Porque eu tenho medo De ela quebrar Aqui ficou o estoquinho De higiene deles Aqui ficaram Os remédios Essa prateleira Ficou vazia E aqui os sapatos Da Isabela Porque realmente Eu não tenho onde pôr Então eles vão Continuar por aqui Por enquanto Então eu espero Que vocês tenham gostado De acompanhar Esse dia aqui comigo De organização Do quarto Das crianças E acabei organizando O meu de tabela Então se inscreve no canal Pra você não perder os vídeos Se tiver outra faxina A gente vai fazer Porque eu estou precisando Fazer mais faxina E não perde os conteúdos Das resenhas também Que tem muita fralda gringa Pra gente fazer resenha Então um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau